Taubaté está prestes a colocar mais três eventos em seu calendário oficial. Na sessão do dia 2, os vereadores aprovaram três projetos que trazem mais cultura, gastronomia e esportes para a região. A primeira proposta de autoria da vereadora Elisa representa Taubaté, dá destaque ao concurso de trovas lobateanas e ao concurso de caricaturas Monteiro Lobato. Realizados anualmente no mês de abril. Este evento envolve a rede municipal de ensino e sempre escolhe temas que possibilitam a reflexão dos alunos sobre acontecimentos da atualidade. Elisa também é autora do projeto que coloca a corrida e a caminhada da solidariedade de São Benedito no calendário oficial. As provas são realizadas anualmente no mês de julho e já são cinco edições, incentivando a prática de atividade física como meio de saúde, socialização e solidariedade. Já a última proposta é do vereador professor Edson, que cumpriu a promessa realizada durante a audiência pública e apresentou o projeto que inclui o Festival Gastronômico Mazaropi na lista de eventos de Taubaté. O festival ocorre sempre no mês de março e termina no mês de abril para comemorar o aniversário do cineasta, que nasceu no dia 9 deste mês. O foco são os filmes de Mazaropi e as casas participantes devem desenvolver um prato ou drink para homenagear o artista. Em sua justificativa, o parlamentar lembra que a união entre a gastronomia e a cultura local forma uma vocação turística forte para o município. O concurso de trovas e caricaturas e o Festival Gastronômico já foram aprovados em duas votações e só dependem da sanção do prefeito. A Corrida de São Benedito retorna na próxima semana para mais uma votação.